A CIDADE NO BRASIL 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 De perfeito coração No meu peito material Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia O peito meu coração O peito meu coração O peito meu coração No meu peito material Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia O peito meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.